E o Beltran tá na grande área, a bola vem pro baixo, sobrou, poder! Desvio, a bola sai, esquembeio, pede um toque no braço, o jogador paraguaio, hein? Tá todo mundo jogando por cima, botando pressão pra cima. É bom o toque, Luca, na velocidade, invadiu, bate pro gol, bate pro gol! Pra fora! Meu Deus, que bola sensacional do Luca! Caminhou, foi pra cima, não se tividou, mano de ataque ali. É bom o toque, Dias cortou, cada cara bateu, Cássio! Sensacional, dá o Cássio! Vem Leal de novo, lançamento é pra ele, posição de impedimento, levantou o assistente. Meu Deus! Que bola! Olha lá, vem bomba, passou pela barreira, pegou a bola, André! Gol! Eita aqui com o em cima do Antônio Silva, que bateu, opa! Senna sopa, aproveitou com o estilo, olha como ele chega, olha como ele chega pra meter! Pra explodir! De alegria, fiel, hein? Rolou, Leal, lá vem bomba, voltou, pegou de primeira, Cássio! De Fox, de segunda, sexta e cinco da tarde. É o Giovani que tá realmente inspiradíssimo, hein? De primeira. Ligou do gramado antes, olha o que a bola faz, ó! Olha o que a bola chega! Lula com o Bruno, abriu espaço! Sobrou lá, o perdido com o Bruno Henrique, uma bola sobra, a opção era com o Leal. De boa com o Giovani Augusto, sobrou, André se buscou, devolveu o Giovani Augusto pra bom toque! Conte o Sanecal, Dias, botou, abriu, bateu, pegou! Pra imagem frisada, se dava ou se dava. E aí não fica nenhuma dúvida, Cássio! Tá, vão corpo à frente, mas o Dias é o tipo de jogador que eu gosto, né? Toca... ...pela direita, atrasado aqui o Alonso na matação. Que lançamento pro André! Que chance, hein? Fez o gol, conseguiu o lançamento! Achou o braço, deixou o cotovelo e faz essa jogada ali. E acaba recebendo o cartão amarelo, o vermelho, expulsa o André! Olha o problemão que o Corinthians arruma no começo do segundo tempo. ...avante, só que aí ele mexe no quarteto ofensivo. E mexendo no... ...e vem pra cima, tá aí o Rojas! Que chega, Cássio! ...olha, olha o lançamento que aconteceu, era legal! ...pantou cá, mas pegou embaixo, a bola se perdeu pela linha de fundo. Que chance! Solução, chegou o Corinthians, prepara o chute! Não, Brunovic! Mandou essa aí nas duas! Solução também tá fora, hein? Não veio pra fim, ele mostrou a imagem fechada, é o Rodriguinho. Acabou de receber o cartão amarelo. Vai na segunda bola. Perceba ali, ó. O jogador passa, a bola passa, o jogador do Serro fica. E o Jules vai lá e mostra, acerta e mostra cartão amarelo para o Rodriguinho. O lançamento, o Rojas, Leal, pintou o gol do Serro! Chegou, cara, 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 pum! Chegou o Beltran, cara, cara! Serro, gol do Serro! Olha como ele chega, domina, faz o drible, bateu pra cima o Beltran. Relaxada ali, vai no pé direito, bateu! Gol! Silvânia Busco, é do Corinthians, explode a fiel! E ressurge ainda uma esperança para tentar buscar o empalho. Rojas vai mandar pro gol, vem o lançamento, o Popacho dizio! Aquilo, né? A gente não pode ser comentarista do prato feito, né? A gente não pode ser comentado.